Olá a todos, eu sou a Ana Sousa da Silva, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica Petróleo e Meio Ambiente e hoje eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu estou desenvolvendo no meu doutorado. A apresentação está intitulada como Potencial Gerador e Maturação Termal da Formação Limoeiro, Bacia Foz do Amazonas Brasil e o meu trabalho de doutorado está sendo realizado sob a orientação do professor doutor Antônio Fernando de Souza Queiroz. A Bacia Foz do Amazonas, o alvo desse estudo, é a bacia mais ao norte da margem continental brasileira possuindo área de 168 mil quilômetros quadrados de extensão, sendo delimitada a noroeste pelo platô de Demerara e a sudeste pela ilha de Santana. Atualmente hoje na Bacia do Foz do Amazonas nós temos 95 poços perfurados, onde em 14 desses poços que estão aqui demarcados nessa figura, nós encontramos informações acerca da formação limoeiro que é considerada a principal geradora da bacia na faixa de idade do senomoniano turoniano. A bacia do Foz do Amazonas é considerada a bacia de nova fronteira, ou seja, ainda são escassos os conhecimentos que se tem sobre essa região e é uma região que vem ganhando bastante visibilidade nos últimos anos devido à descoberta de acumulação de óleo comercial nas suas bacias correlatas que são a bacia da Guiana Suriname e a bacia de Serra Aleola Ibéria na África. Sendo assim, o objetivo dessa apresentação é avaliar o potencial gerador e o estágio de maturação termal da matéria orgânica associada às rochas da formação limoeiro que foram coletadas na bacia do Foz do Amazonas aqui no Brasil. Para o alcance desse objetivo, uma série de etapas metodológicas foram aplicadas. Inicialmente começamos com o levantamento biográfico extensivo para poder entender o desenvolvimento da bacia, tanto tectônico quanto estatigráfico e também verificar quais são os sistemas petrolíferos lá existentes e quais são seus elementos. Posteriormente, foi feita uma solicitação de dados de poços frente ao banco de dados da ANP, onde nós recebemos os dados de alguns poços e desses dados nós fizemos uma seleção dos poços que possuíam informações acerca da formação limoeiro e esses dados foram posteriormente tratados. Sendo assim, separamos os teórios de Cote e alguns parâmetros da pirólise roquebal, que foram os valores de S1, S2 e Tmax, para poder realizar uma caracterização do potencial gerador e do estágio de maturação termal das rochas da formação limoeiro. Os principais resultados encontrados foram plotados em diagramas, onde a gente tem aqui o Cote pela profundidade, o S1 pela profundidade e o S2 pela profundidade. E através da avaliação desses parâmetros nós temos que os teórios de Cote da formação limoeiro, eles variaram de 0,1 a 3,55, o que permitiu classificar a riqueza da matéria orgânica como variando de pobre a muito bom para as amostras dessa formação, onde a gente consegue perceber que tem aqui um predomínio do mediano ao bom. A gente percebe também que em alguns poços há um enriquecimento do Cote na base desses poços, onde a gente teve uma maior preservação da matéria orgânica. Com relação aos valores de S1, os valores de S1 variaram de 0,01 a 2,48 miligramas de hidrocarboneto por grama rocha, o que permite classificar os valores de S1 como variando de pobre a muito bom com predomínio de pobre, ou seja, indicando que houve pouca ou nenhuma geração natural de hidrocarboneto para essas amostras. E com relação aos valores de S2, eles variaram de 0,01 até 19,9 miligramas de hidrocarboneto por grama rocha, o que também permite classificar o potencial gerado dessas rochas. Como variando de pobre a muito bom com predomínio de pobre, indicando que há aí um baixo potencial de geração de hidrocarboneto para essas amostras, exceto aqui nos amostras do Poço 29, que é o poço mais representativo da formação limoeiro. Além disso, todas essas amostras apresentaram valores de Tmax menores do que 440 graus Celsius, indicando uma baixa maturação termal para essas amostras. Sendo assim, nós podemos concluir que as amostras da formação limoeiros coletadas nos 14 postos da Bacia do Foz do Amazonas são representadas por folheiros que apresentam baixos teores de Cote, variando de pobre a muito bom, e as amostras apresentam baixos valores de hidrocarboneto e baixos valores de S2, que variam ali de pobre a muito bom com predomínio de pobre, refletindo uma baixa maturação termal apontada pelos valores de Tmax. Obrigada pela atenção de vocês.